Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje pelo visto é Papai Noel na Microsoft. Cara, caiu o Papai Noel lá e começou a dar presente pra todo mundo porque além do negócio de ter saído o Kinect ontem na verdade, o Kinect ter sido removido, não vai ter mais bando com isso, eles começaram, na moral, eu tô impressionado. Eles removeram uma prática que eles fazem há mais de 10 anos, sei lá, desde que a Xbox Live começou e que era um absurdo e que eu fiz eu desprezar a Xbox Live por causa disso. O dia que eu fui, abri o Xbox 360 e queria ver a Netflix ali e falou que eu tinha que pagar pra assistir o Netflix, pagar pra Microsoft, já pagava a minha conta do Netflix, eu fiquei muito puto, tá, porque isso é ridículo, eu já pago o Netflix, eu não tenho que pagar de novo. Mas no Xbox 360 é assim, no Xbox 360 e no One, você não pode fazer nada sem pagar a Xbox Live Gold, você não vê nenhum aplicativo, você não usa uma porrada de recursos, você não grava vídeo, você não faz nada, nada, é tudo bloqueado porque eles querem que você pague a porra da Paywall e não te dão porra nenhuma em troca. Aí o que eu falo pra vocês? O que eu sempre falo pra vocês, além de vagabundo é foda, eu falo que a concorrência é a melhor coisa pro consumidor. A Playstation Plus tá madura agora, ela começou há pouco tempo e agora tá na maturidade muito grande e é um serviço que é elogiado por todo mundo que a tem. Tem um nível de satisfação de quase 98%, enquanto o Xbox Live é muito menos, o povo paga porque tem pra jogar online. A Playstation Plus dá um monte de jogo bom, a Playstation Plus tem já, a Sony com as publishers, por causa da Playstation Plus, tem uma boa relação e consegue trazer bons jogos, jogos recentes para a Playstation Plus, né? É um serviço bom e que nunca bloqueou nada. A Playstation Plus agora, por causa do, é ridículo ter que pagar pra jogar online, mas a Microsoft fez isso por mil anos, a Sony falou, vou fazer também, né? É ridículo ter que pagar pro jogo online, ok, mas você não fica bloqueado de fazer nada, você tem acesso a PSN, você consegue baixar aplicativo, você consegue fazer o que você quiser. Diferente da Xbox Live Gold. Xbox Live Gold é tipo, pra você usar o console você precisava da Xbox Live Gold. Você não podia ver Netflix, você não podia ver nenhum aplicativo, você não podia comprar praticamente nada, não tinha desconto porra nenhuma, não ganhava nada. Ano passado, eles começaram o tal do Games with Gold, né? Que dava só jogo Mukirana todo mês, tipo assim, eles anunciaram o Games with Gold, no mês dando Assassin's Creed 2, sendo que dois meses antes a Sony já tinha dado Assassin's Creed 3, sabe? Esse era o nível de disparidade. Que a Microsoft não quer gastar dinheiro com isso, porra. Dar dinheiro pra porra das pubs, já tem dinheiro? A Microsoft tem dinheiro que não sai mais, tem muito dinheiro, muito dinheiro, pode dar. Então, né? Foi decidido aqui, deixa eu abrir pra gente ver direitinho. Que vai sair, eu esqueci, onde é que tá? Aqui ó, a Microsoft tirou a Paywall que tinha de todos os aplicativos. Então você não precisa, e tá essa mensagem lá no Xbox One, você pode ver. Todos os aplicativos, você não vai precisar mais da Paywall. Todas as features, você não vai precisar mais da Paywall. Você não precisa mais pagar nada pra ter uma boa experiência agora com o Xbox One. E eu acho isso excelente. Você pode ver Netflix, você pode gravar coisas, você pode falar no Skype. Eu não podia nem falar no Skype. Eu tenho quase certeza que você não podia falar no Skype. De qualquer jeito. É isso mesmo, eu não podia falar no Skype. É verdade. Então, isso é fenomenal. E por que que tá fazendo isso? Porque a Playstation Plus tá pisando em cima da Xbox Live. Em relação a esse tipo de coisa. Essa relação, né? Então, concorrente é uma coisa mais maravilhosa. A Microsoft ficou mais de oito anos, oito anos, com essa prática péssima. E resolveu mudar agora. Porque a Sony, no início. A Nintendo até hoje não tem uma estrutura online relevante, digamos assim. Mas a Sony tinha muita gente jogando online, mas a PSN era uma desgraça no início. E foi melhorando durante os anos e lançou a Playstation Plus. Enquanto isso a Microsoft tá fazendo a festa. Agora a Microsoft volta atrás. E tira isso. Isso é muito bom. Você vai precisar... Vai ser parecido com a Playstation Plus. Você só vai precisar da Xbox Live Gold se você quiser jogar online. Se você não quiser, não precisa. O que eu acho excelente. E eles vão começar agora, em junho também, o Games with Gold. É ganhar jogos todo mês no Xbox One também. Excelente. Agora quem tem Playstation Plus e Xbox Live Gold ganha jogo nos dois consoles todo mês. Eu tô ganhando jogo... Na verdade, três consoles. O Playstation 3 também conta. Ah, é. E o Xbox 360. Os jogos vão pra todas as plataformas. Então, se você tem os quatro consoles, você vai ganhar jogo de graça todo mês nos quatro. Na moral, esse era o meu sonho quando eu era criança, cara. Isso é o meu sonho quando eu era criança. Hoje, eu consigo comprar o jogo lançamento no lançamento e jogar... Quando eu era criança, cara. Eu não tinha dinheiro. Era a miséria. Pra comprar um jogo era uma desgraça. Imagina se tivesse Playstation Plus na época. Ficar ganhando jogo todo mês. Não importa se é velho. Só é jogo. Eu não tinha. Isso aqui é um sonho pra todo gamer que tá começando. Eu acho fenomenal. E tomara que a Playstation Plus cresça mais. E a Xbox Live Gold com esses projetos de dar jogos também cresça muito. E a gente tenha... Todo mundo tenha mais oportunidades e tal. E a gente veja que quando eles fazem a coisa melhor pro consumidor, é melhor pra eles também. Então, muito bem. Microsoft. Phil Spencer novamente acertou nessa. Nossa, o cara tá mandando muito aí. O Phil Spencer tá bolado. Vamos ver como é que continua. E a 3 vem aí. E eu também não entendo por que eles não falaram isso durante a 3. Mas tudo bem. Vamos lá. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e adiciona esse vídeo de favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!